E aí pessoal, tias na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez, Planetside 2, voltando, bem, pra quem não sabe, aconteceu muitas coisas e tal, aí eu parei meio de fazer bichitos e tal, então, agora eu não paro mais, né, eu tô dizendo que eu não paro mais, eu tô dizendo que eu vou voltar assim a fazer, não toda vez, toda hora, todo tempo, mas uma vez por semana aí, um videozinho e tal, pelo menos de gameplay, né, de, do meu outro canal, né, pra quem acompanha aí, eu tenho um outro canal que eu faço vídeos sobre séries, animes e filmes, aí lá eu faço uns dois vídeos por semana, até porque é um pouco mais simples, é pequenininho, entendeu, e, pois é, aqui muitas coisas mudaram, tipo, por exemplo, agora eu já tenho só um recurso, não tem uns três, entendeu, tinha pra infantaria, pra veículo terrestre, pra veículo aéreo, agora só tem um recurso só, também tem o Valkyrie, que é tipo como se fosse um Harasser, que é esse bichinho aqui, mas só que no ar, basicamente é isso, ele tem seis assentos, você pode usar um carro que dá lock-on nele, com ele, que é bem apelão, você pode colocar uns quatro negros aí, que uns quatro negros que batam o queira aí, anti-aéreo, e sai matando tudo, pela frente, eu tô em Horsin, tipo, que é o continente novo, que acabou de sair, acabou de sair não, né, pra um tempinho, mas mas, saiu, e, pois é, eu estou jogando e, peraí, ó, tá vendo, tem uma coisa ali, é hora de brincarmos um pouquinho, tá vendo, não tá vendo a gente não, hello, ei, 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 vou brincar, vou brincar, não, não tenho, sai, 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 eu não tenho um C4, velho, ah, não, por que, se tivesse C4, não, tinha botado ali, era só outro, né, fazer o que, não podemos ganhar todas, só pra fazer ele correr mesmo, ah, finalmente o nosso eu sou líder de Platão aqui, o cara, resolveu, mostrar aqui o Tabi, yahoo, vai, hein, falando deus do céu, ah, não, é, garanto, sim, sem bola jogar, não, ia matando o cara, aqui, percebi, Horsin é, tipo, um continente cheio de árvore, o cacete, você viu, é o Biolab aqui, o chão, cheio de marmota, é um Biolab, eu nem sei, mas, tem uns pontos aqui, parece ser um Biolab meio que caído, tomado pela vegetação, negócio meio que brilho no escuro, entendeu, quando tá a noite, ó, um vago, vixi, mano, essa sensação ainda de, negócio meio cinematográfico, se vê, como se fosse um single player de COD, em algumas partes de Planetside 2, não tem como, tipo, esquecer não, cara, eu não parei de jogar, eu parei de jogar um tempo, né, por causa que meu PC, ele meio que morreu, ele morreu mesmo, tipo, queimou umas peças e tal, aí demorou um pouco até eu conseguir comprar tudo de novo, eu não comprei melhor, porque, agora, eu moro sozinho fodamente, né, eu moro sozinho fodamente e tenho que preocupar com coisas mais importantes do que o computador, como, por exemplo, melhor deixar a minha casa um pouco mais bonitinha, né, comprar um carro, essas paradas, aí depois a gente se preocupa com o resto, cadê aqui, aqui é só esperar mesmo, quando tiver alguma coisa mais interessante, eu volto aí, velho. topando a ação agora, em Dar, né, lógico, porque Rosen tava meio, meio parado lá, então resolvi voltar, haha, morreu na própria granada, isso é fodeu, atalho. Vamos fazer isso. Caralho! Ok. Ups, oxe, eu tenho que conquistar aqui. Ótima. A gente conquista essa parada aqui, hein? É doido, é? Os Tirox. Sandras aqui na Moleza. Uuuuuh, muito doido! Toma! Destruir ou não destruir, mas... Ai Deus do céu! Caldo aqui ó! AAAAAAAH! Ah, dest... Tá bom, close enough! Pelo menos o Sandler para procurar. Não! Pessoal, o cara aí, velho! Cês tão maluco, wtf? Estabilizado. Continua aqui, velho! Sandler! Oh! Tchau! Matei mesmo! Morri da queda! URGH! Morri da queda, mas... Pareceu que um cara... Matou aqui, velho! Os cara quer porque quer botar um Sandler desse lado, velho! Tá doido! Deixa eu ver! Tá mostrando que tem uns cara aqui... Oh! Opa! Oh! Morra! Oh! Oh! Morri! É o velho... Matei um, morri um. Ah, também tem uns negócios de achievements que você ganha. Tipo... Mate tantas coisas, exploda tantas outras coisas, se liga. Paradas desse jeito. Que eles introduziram aí... Eita porra... Tá se matando aqui... Ó o cara... Light Assault... Não... Opa! Ó o cara aqui, mano! Descendo aqui, tu viu? Vou logo descendo aqui, ó. Mato ele, ó. Boa! Matei não, mas eu ajudei. O importante é isso. Nem sempre você tem que ficar com uma kill. AAAAAH! Vamos embora curar aí, valeu. Eu vivi. Uh! Morri de novo. Ok, tudo bem. Eu vivi de novo. Então a gente vai continuar lutando. Matei o meu colega... Não, não sei. Já pulo aqui, só o filé. Mato dois. Mato um pelo menos. Saio aqui. Aí eu já ia jogar uma granada mesmo. Nossa, tem um cara jogando granada aqui feito caralho, né? Nossa! Bora, pessoal. Vocês tem que sair de outro lugar, cara. Estão saindo só de um canto só. Ficou difícil. Aqui, ó. Esses achievements. Liberou isso daqui e tal. É meio whatever. Tem esses... Essas paradas aqui também, né? Que eu não uso. Que é meio whatever também. É, ficaram saindo só de um canto só, né? Como é que vocês querem ganhar? Aqui é o Massacre. A gente acha um... Platão... Ou alguma coisa aqui. Acho que é minha coisa. Minha coisa também. Galera tá em Rossi aí, mas não tem ninguém lá. Os caras de Ghostcap não dão valor não. O pessoal vai sair daqui. Mas não tem como, cara. Muito pouca gente. Tem uma lutazinha equilibrada por aqui. Não tem não. São muitos. Deixa eu ver que horas é. Caralho. Bem, eu tô gravando de madrugada. Porque assim que eu chego do trabalho, eu jogo um pouquinho, entendeu? Aí acabei de chegar do trabalho. Meu trabalho é a noite. Aí é foda. Então... Eu acho que é isso aí, pessoal. Pelo menos só pra... Dizer que eu ainda tô vivo e que ainda vou fazer vídeo, entendeu? Esse tipo de coisa. Então não se preocupe. Vídeos ainda chegaram. Ainda terão vídeos. Só que... Tipo... Não vai ser direto aqui nem antes, se liga. Ó, os caras tão aqui, ó. O bocado. Aí tem ninguém pra lutar, ó. Tudo. Mas também tá de madrugada, né? Então... Faz sentido. Ximão, onde é que os caras botaram um sander lá? Wtf? Os caras botaram um sander lá? Mas ele quer bug. Ele quer lá em cima. É em Rossin. Que tem um sander lá. Não é aqui não. Então... Pois é. Amaro que vocês tenham gostado. E como sempre. Então, boa tarde. Uma boa noite. Lógico. Bom dia, né? Então... Fui.